Música Olá pra você que está acompanhando a programação da Luau TV A campanha de vacinação contra a poliomielite começa nesta segunda-feira e segue até o dia 31 de outubro no posto de saúde de Conselheiro Paulino, Suspiro e Olaria O atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde Lembrando que pra vacinar é preciso levar a caderneta de vacinação E na última sexta-feira Friburgo ficou no escuro A queda de energia atingiu várias cidades do interior do Rio E a causa desse apagão foi uma pane no sistema de transmissão em Furnas Um problema externo ao sistema de energia local A gente se vê daqui a pouco, até já! A gente se vê daqui a pouco, até já!